Olha aí, ainda em Hortolândia, uma criança de 11 anos ficou ferida depois de ser atropelada em frente à escola estadual professor José Dionísio, no residencial João Luiz. O menino foi atingido por um veículo logo após descer do carro do pai e tentar atravessar a rua no horário de entrada da escola. O pequeno sofreu lesões na testa e em uma perna e foi socorrido pelo SAMU para um hospital da cidade. Apesar do susto, o menino passa bem.